Aleluia! Quero complementar a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu sou muito feliz de poder retornar, ser parte desta festa. Tenho sabido que tem sido de muita bênção e estou com muita expectativa de o que Deus vai fazer hoje, amém? Quero glorificar o Senhor por a vida do bispo, da bispa, muito obrigado. Estou feliz de ver meu amigo Pastor Dave, estou muito feliz. Aleluia! Quem está com expectativa? Jesus! Todos vocês já vivem? Fala com quem está pertinho de você, Deus vai impactar a tua vida. Deus vai impactar a tua casa, Deus vai impactar a tua família. Aleluia! Tudo o que nós falamos na atmosfera de Deus, quando a presença de Deus está em meio, não são palavras que são esquecidas com facilidade. Cada palavra que sai da nossa boca, quando a presença de Deus está, vira legal no mundo espiritual. Então, tudo o que você está falando estes dias, vai gerar um padrão de bênção para todo o ano. Aleluia! Este ano vai ser o melhor fruto de toda a terra, vai estar na tua mesa. Aleluia! Você não vai conseguir fechar a geladeira de tanta bênção. O guarda-roupa, meu irmão, quando abra o guarda-roupa vai aparecer ter tsunami. Agora, a mulher vai gritar, essa sapateira vai se multiplicar. Agora, uma para os homens também. Essa garagem vai ficar cheia. Aleluia! Deus vai te dar um carro de sete lugares para levar a passear a sogra. Porque eu falei, quando eu falei a sogra, vários baixaram a mão. Isaías escutou uma conversação do céu. A quem enviaremos? Quando Isaías escuta essa frase, falou, es-me aqui, Senhor. Me envia a mim. Só que rapidamente Isaías faz um reconhecimento. Ele fala, ai, Senhor, eu sou de lábios impuros. Quando ele fala, sou de lábios impuros. No mesmo instante, uns serafins começaram a voar no céu. A Bíblia fala que o barulho das asas de uns serafins são como um estrondo. A Bíblia fala que eles são velozes como um raio. Aleluia! Isaías fala isso, os serafins começaram a voar instantaneamente. Porque quando um homem reconhece a sua condição, ele ativa algo no mundo espiritual. Quando você reconhece quem você é, o céu começa a trabalhar a teu favor. Os serafins começam a voar e se aproximam ao altar de Deus. Todo homem que se reconhece, provoca algo no altar de Deus. Ele pega um tenaz, fala comigo, tenaz. Para pegar uma braça de fogo do altar. Só que chama a atenção, porque o serafim é um ser de fogo. Porque ele pega um tenaz para pegar uma braça de fogo, se ele é cheio de fogo. Porque o fogo do altar quema o fogo. O fogo do altar quema o fogo. Por isso Satanás fica preocupado quando você adora. Por isso os demonios ficam preocupados quando você grita aleluia. Porque quando desce o fogo de Deus, o fogo do inferno é quemado. Ele pega com um tenaz, uma braça de fogo e coloca nisso aí. Escuta bem. O que o serafim não conseguiu pegar com a mão, o profeta pegou com sua boca. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Me ajuda, por favor, e profetiza para três pessoas, por lo menos. Deus vai colocar algo grande na tua boca. Deus vai colocar algo grande na tua boca. Deus vai colocar autoridade na tua boca. Deus vai colocar um sal na tua boca. Deus vai colocar poder na tua boca. Deus vai colocar cura na tua boca. Deus vai colocar milagre na tua boca. Quem acredita não fica sentado, não fica calado. Fica em pé, dá um grito. Aleluia. Ele vai colocar autoridade na tua boca. Jesus, eu estou ficando arrepiado. Aleluia. O milagre que você precisa não está na mão do pastor Victor Hugo. O milagre que você precisa está na tua boca. O inimigo não precisa tirar fora você da igreja. Ele só precisa provocar que você fale algo errado. Muitas bênçãos têm saído de nossa vida. Não porque um demônio pegou, Sino porque você falou que não tinha que falar. É como quando o irmãozinha, que o marido não é crente, E fala, eu sei, pastor, que antes de eu morrer, Meu esposo vai se convertir. Quando você está agonizando, está na UTI, O marido se convierte. No velório vira crente. E depois casa com outra, e a outra disfruta teu marido. Obrigado, obrigado. Por que acontece isso? Porque eu falei o que não tinha que falar. A Bíblia fala que a língua é como o leme. A língua é como? Sendo pequena, dirige grandes navios, grandes naves. O que significa isso, pastor? Conforme o que você fala, é até onde você chega. Eu já vou começar a pregar, Só que eu preciso te falar isto, porque hoje é um culto profético. Aleluia. Preciso falar isto, enquanto você está em pé. Que daqui a pouco vai ser tanta unção na tua vida, Que você não vai ficar no pé, não. Eu faz alguns anos, viajei por primeira vez a Estados Unidos. Irmão, que alegria. E eu, para variar, cheguei atrasado, irmão, em Guarulhos. Então, eu não alcancei a comprar nada, comer nada antes de subir ao avião. Eu falei, ah, não tem problema, no avião vou comer. Subi rápido, irmão. Fui o último passageiro em subir. Aí me assentei, feliz da vida, irmão. Só que eu me encontrei com um problema. E eu fiquei lutando para não ficar dormido. Porque se você fica dormido, como falam os brasileiros, já era. Aí a moça não acorda para você, para falar, Quer comer? Não, não. Você perdeu, perdeu. Aí eu comecei a lutar com o sono, para não perder a comida. De repente vem lá, irmão. Aí me caiu a ficha. A era a moça, falava em inglês. E eu não falava em inglês. E quando você tem fome, você não pode errar. Eu sempre falo isso com minha esposa. Minha esposa, quando saímos, ela sempre pide um prato estranho, irmão. Homem não, homem efetivo. Arroz, feijão, carne, ovo frito. Mulher inventa. Por isso a mulher sempre come de seu prato. Ei, Jesus está falando com alguém aqui. É incrível, a mulher quando vai comer, faz assim. Vai colocar o gafo em seu prato e faz assim. Aí, irmão, eu falei, Jesus, esta mulher fala em inglês. Aí de repente eu vi que a pessoa de frente falou, Falou, she can. Aí colocaram frango. Eu comecei, she can, 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 she can. De repente veio falar inglês comigo e falaram, she can. Aí a mulher falou outra coisa, vale, she can. E aí colocaram frango. Aí depois veniam com os refrigerantes, os sucos. E eu falei, Jesus, e agora? O homem que estava à frente falou, apple juice. Suco de manzana. Eu falei, apple juice, apple juice, apple juice. Eu falei, não, não era só falar apple juice. O problema é como você fala com gelo. Aí veio a mulher e falou, apple juice. Aí falou, falou, irmão, tomei suco quente porque não sabia falar gelo. O assunto bom. Viaje de volta, chicken, apple juice. Outro viaje. Estou em Nova York e um pastor me fala, pastor, coma o que quiera. Estou em Washington, irmão. Vem um pastor americano, me falou, pastor, comecei a falar, falar, falar. Eu o que comi? Suco. Irmão, chegou um momento que eu não falava aleluia, falava aleluia. Que coisa terrível, irmão. Estou em Japão, estou em Tóquio, com o Thiago, o pastor Thiago Brunet, com o pastor Daniel Alves. Aí estamos em Tóquio e fuimos em Emirates. Irmão, quem foi toda a vida pobre se sorprende com tudo. Eu não sabia que existia avião que tem dois andares, irmão. Imagina um avião que tem dois andares e você subiu uma escada para subir ao segundo andar. Só que aí vão os ricos. Nós vamos do lado do bañeiro. Aí, irmão, vamos na fila, pegaram os três tickets. O homem olhou, falou com o Thiago, rasgou os tickets. Eu falei, sangue de Jesus, tem poder. Aí o homem falou, vocês não vão embaixo, vocês vão em cima. De repente, abrem um cordão assim, um tapete vermelho para subir. Aí subiu o Chile Ninho. Aí subi, e o que fiz eu? Que faz todo pobre. Fui direto ao final do avião. Quando chegamos atrás, irmão, a mulher falou com o Thiago, o Thiago falava inglês. E falou, não, Victor Hugo, você vai lá em frente. Porque era luxo, ultra luxo e super luxo. Irmão, o avião tinha uma sala com sofá e com bar. Eu falei, Jesus, amado. Aí, irmão, o Thiago me falou, Victor Hugo, você vai lá em frente, no super ultra luxo. Eu falei, não, Thiago, vai você. Eu aqui, eu já estou feliz demais. Estou arrepiado aqui. Aí ele me falou, não, não, amigo, a bênção é de você. Vai tranquilo, vai em frente. Eu falei, tá bom, amanhã nos vemos, seus pobres. Me fui. Aí, irmão, Me assentei. Antes de sair do avião, peguei o celular e liguei para minha esposa. Minha esposa brasileira. Falei, amor, você não vai acreditar. Aí, quem me falou, minha esposa, gira foto, gira foto, gira foto. Aí, irmão, eu comecei a apertar o botão e... Aí, irmão, que faz um pobre quando entra em um lugar chique? Quem é o primeiro que faz um pobre quando entra em um lugar chique? Não. Vai conhecer o banheiro. Eu falei, se a poltrona é assim, imagina o banheiro. Aí, irmão, eu me assentei todo feliz, comecei... Eu chorei, me emocionei, comecei a chorar por a misericórdia de Deus. De repente, vi a moça com um cadapio. Eu comecei a chorar, irmão. Chicken. Apple juice. Quando eu fui olhar para trás, o Thiago estava comendo langosta, irmão. Sabe o que eu aprendi com isso? Que conforme o que você fala, é o que você come. Muitas bênçãos não se vão desatar na tua vida, se você não fala a palavra certa. Porque na tua casa tem profeta. Aleluia. Glória a Deus. Me ajuda, por favor. Mexa a mão de três pessoas. Fala, tua casa tem profeta. Tua casa tem profeta. Tua casa tem profeta. Tua casa tem profeta. Tua família tem profeta. Só que não acredita. Não fica sentado, não. Aleluia. Evangelho de Lucas. Então, você já sabe, não me convida a comer chicken, por amor de Deus. Evangelho de Lucas. Capítulo 7. No final do culto, ali atrás, eu trouxe um material, batas, de homem, de mulher. Tá? A batas é muito especial. Você coloca, começa a falar em línguas estranhas. Quem é gordo, fica magro. Quem é magro, coloca a batas, parece chileno, fica musculoso. Amém? Amém. Capítulo 7, versículo 11. Uma palavra muito conhecida, está me escutando bem? Está me olhando? Que bom, porque eu não estou olhando ninguém, irmão. A luz, a luz. Eu estou sentindo um som de Deus. Eu estou sentindo um som de Deus. Compaixão por ela e disse, não chores. E chegando-se, tocou o esfinge. E os que o levavam, pararam. E disse, jovem, eu te digo, levântate. Hoje eu quero falar, hoje eu quero falar, o funeral será cancelado. Amém? Aleluia, glória. Não, vou falar outra vez. O funeral será cancelado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus forma a sua equipe, uma equipe diferente, uma equipe variada, uma equipe improvável. Jesus chama homens improváveis. Deus levanta uma equipe improvável, para confundir os sábios. A Bíblia fala que ele pega o pobre do pó, para sentar com príncipes. Ele não te chamou por aquilo que você tem. Ele te chamou por aquilo que ele vai colocar na tua vida. Ele não te chamou por teu passado. Ele te chamou porque conhece teu futuro. Ele não te chamou por teu dinheiro. Ele te chamou porque ele já viu você andar por ruas de ouro. Ele não te chamou porque você era o candidato ideal. Ele te chamou porque você tinha aparência de improvável. Tem algum improvável aqui? Tem algum improvável aqui? Aleluia. Jesus chama um Pedro que era temperamental. Jesus chama um Tomé que precisava ver para crer. Jesus chama um Simão, um celote revolucionário. Jesus chama um Andrés que era um bom relacionador público. Ele chama dois irmãos que queriam privilégios no céu. Ele chama um Judas que gostava de dinerinho. Ele chama um João que gostava de deitar no peito de Jesus. Toda igreja tem um João. O pastor nunca o convida e ele sempre está. Na foto familiar do pastor o João sai assim. O pastor fala, vou tirar férias e o João vai comprar mala, irmão. Jesus forma uma equipe. E Jesus começa a impactar as cidades. com palavras, com palavras, com conhecimento e com milagres. Muitos pensam que Jesus veio à terra para fazer milagres. Só que ele veio ensinar a palavra. No caminho, ele fazia milagres. Porque o milagre te ajuda a conhecer o poder de Deus. Só que o ensinamento da palavra te ajuda a permanecer na presença dele. Aleluia. Quanto mais Bíblia você conhece, menos milagres você necessita. Não vou falar outra vez. Aleluia. Quanto mais Bíblia você conhece, menos milagres você vai necessitar. Quanto mais Bíblia você conhece, menos necessidade financeira você vai ter. Quanto mais Bíblia você conhece, mais portas vão se abrir em frente de você. Quanto mais Bíblia você conhece, menos medicamento você vai comprar. Porque quem tem palavra tem poder. Quem tem palavra tem unção. Quem tem palavra tem revelação. Quem tem palavra tem lâmpada super. Quem tem palavra tem multiplicação. Tem prosperidade. O sobrenatural se manifiesta. Quem tem palavra tem Jesus. Jesus é a palavra viva. A Bíblia faz a diferença na tua vida. Jesus impacta todo mundo. A mulher encorvada fica em pé. A mulher de fluxo de sangue para desangrar. Saqueo começa a dar dinheiro na cidade. Aleluia. Quando Marta Maria envia um mensajero, fala vá procurar Jesus. E fala que Lázaro está gravemente enfermo. Aquele que ama a sua alma está enfermo. O mensajero saiu procurar Jesus. Como ele encontrou Jesus se não tinha GPS, não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter. Como encontrou Jesus? Onde procurou Jesus? Aleluia. Glória a Deus. O homem sai rápido a procurar Jesus. Sem tecnologia. Eu imagino que ele foi perguntando. Você tem visto a Jesus? Olha, eu não sei onde Jesus está. Só que uma mulher que de 12 anos sangrando parou de sangrar. Você tem visto a Jesus? Não sei onde está Jesus? Só que tem um rico dando dinheiro a todo mundo. Você tem visto a Jesus? Não sei onde está Jesus? Só que fiquei sabendo que houve uma grande multiplicação na pesca. Você tem visto a Jesus? Não tenho visto a Jesus, não. Só que os mortos estão ressuscitando. Para achar a Jesus, você tem que seguir o rastro da manifestação do seu poder. Aleluia. Pergunta. Você tem visto a Jesus? Tem visto a Jesus? Aleluia. Você tem visto a Jesus? Eu te vou falar algo lindo, irmão. E se você... Conforme a tua necessidade e a intensidade com a qual você adora. Eu vou falar algo bem bacino. Um nazareno está passando por aqui. Não, não, não. Moment, por favor. Vou falar outra vez. Aleluia. Um nazareno está passando por a igreja. Um nazareno está passando por a igreja. Eu não sei por que você está calado. Eu não sei por que você não está gritando. Eu... Até um nazareno. Um nazareno está passando por aqui. Aleluia. Aleluia. Jesus começa a impactar. Fala na Bíblia que Jesus está no Canferna 1. Llegaram os anciãos da cidade e falaram o Senhor. O filho do centurion. O servo do centurion. Está gravemente enfermo. Vá para a casa dele. Ele olha que força e fala. Ele merece. Porque ele construiu sinagoga para nós. Olha a fala. Ele merece. Tem pessoas que merecem. Mas por que merece? Porque ele construiu a casa de Deus. Eu vou falar. Eu vou dar uma dica. Todo homem que contribuye para a casa do Senhor. Vira merecedor de algo do seu. Aleluia. Glória a Deus. Quando você está em Crença e fala para ele. Você merece. Você merece. Aleluia. Glória a Deus. Você merece. Mas que estão merecendo? Que um Nazareno visite a tua casa. Aleluia. Um Nazareno vai visitar a tua casa. Aleluia. Quando Jesus está indo para a casa desse homem. Ele manda um mensagem para falar ao Senhor. O Senhor não precisa entrar na minha casa. Somente fala uma palavra. Aleluia. Aleluia. O Senhor não precisa entrar na minha casa. Somente fala uma palavra. Aleluia. Eu estou sentindo o som de Deus. Aleluia. O que você precisa é uma palavra. Aleluia. O que você precisa é uma palavra. Você precisa uma palavra. Não, não. Tu não vai solucionar o Banco do Brasil. Não vai solucionar o Itaú. Não vai solucionar o Sicovi. Não vai solucionar o Irmão. Você o que precisa é uma palavra. Se Jesus falou. Ele fará. Grita. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Aleluia. Aleluia. Você tem uma palavra. Aleluia. Construa a arca. Não é? Porque você tem uma palavra. Clama, Abraão. Porque você tem uma palavra. Cava poço e saque. Você tem uma palavra. Abraça o anjo, Jacob. Você tem uma palavra. Quem tem palavra, tem crédito no céu. Aleluia. Aleluia. O mais difícil você tem. Porque ele não é homem para mentir. Nem filho de homem para se arrepentir. Eu vou, próxima semana, vou cumprir 40 anos. 40 anos. Não quero pensar nisso. Só que eu sempre orei, bispo. Pastor, sempre orei. Eu falei, Senhor, antes dos 40 anos, Senhor. Eu quero estar bem casado. Tener filhos. Tener casa própria. Tener carro. Tener igreja estabelecida. Tener uma igreja onde eu esteja pastoreando. E se o Senhor permitir ter um nome. Ele nasceu isso. Deus cumpriu tudo. Porque se você tem uma palavra, tem anjos que vão trabalhar para você. Se você tem uma palavra, aleluia. Os demônios vão fazer um corredor para você passar. Aleluia. Quem tem uma palavra, dá um grito, dá uma glória. Dá uma aleluia. Aleluia. Quem tem uma palavra, aleluia. Você está triste, está desanimado. Você tem uma palavra. Aleluia. Você se sente esquecido. Você tem uma palavra. Igreja linda. Tenho uma palavra do Senhor para você. Hoje o Nazareno vai entrar na tua casa. Aleluia. Eu estava pregando em outro estado. Isso. Não para não. Continua. Eu acho que é. É. Sim. Ela falou, ela falou, estou preparando o meu povo para uma nova temporada. Jesus amado. Glória a Deus. Aleluia. A unção de Deus está descendo na igreja. A unção de Deus está descendo na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo vai atingirar a palavra que está na tua boca. O Espírito Santo vai atingirar a promessa que está na tua vida. O Espírito Santo vai atingirar. Aleluia. O Espírito Santo vai fazer algo diferente. O Espírito Santo vai começar a encher. O Espírito Santo vai começar a encher. Ah, o Espírito Santo está passando por aqui. O Espírito Santo está passando por aqui. Quem tem uma palavra. Quem tem uma palavra. Quem tem uma palavra. Aleluia. A presença do Senhor está passando por aqui. Ele vai atingirar a tua boca. Vai atingirar teu ministério. Vai atingirar tua família. Tenha uma palavra do Senhor para você. O Nazareno vai passar na igreja. Aleluia. 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 Se chama Espírito Santo. E Ele está aqui. Corre, 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 corre. Fala continuamente. Grita para alguém. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Irmão. Pode estar difícil. Mas você tem uma palavra. Pode estar. Pode estar a porta fechada. Mas você tem uma palavra. Irmão. Aleluia. Pode estar rindo de você. Mas você tem uma palavra. Pode estar te apedrejando. Mas você tem uma palavra. Pode estar cheio de problemas. Mas você tem uma palavra. Aleluia. Eu estou sentindo algo diferente. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Se chama Espírito Santo. Yes. Para de procurar coisas em promoção para a festa. Um grande casamento está sendo preparado. Aleluia. Aleluia. Quem está se enchendo o poder de Deus aí em cima? Quem está se enchendo o poder de Deus? Aleluia. Me ajuda novamente. Pega o mal de quem fala. Você tem uma palavra. E aí? Quem está se enchendo o poder de Deus? Amém. Aleluia. Precisamos trazer. O Espírito Santo. Ele não tem um poder de Deus. Se enchire. Aleluia. 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 Não tem técnica. É poder. Aleluia. onde tem um adorador onde tem um adorador somente quem tem promessa glorifica, quem tem promessa grita um glória a Deus, quem tem promessa grita um aleluia quem precisa de uma mudança de vida dá um grito de glória grita um grito de glória a Deus, quem tem promessa um homem falou, Senhor o Senhor não precisa ir na minha casa só fala uma palavra o que eu vou entender Senhor, se você fala algo o que o Senhor fala vai entrar na minha casa então agora você não precisa estar na sua casa você precisa estar na igreja porque o Senhor fala aqui vai ter uma consequência na tua casa se chama Espírito Santo se chama Espírito de Deus Amiga Capitão América corre eu preciso obreras perto aperta minha mão só aperta aleluia 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 Aleluia. Tem uma palavra sendo direcionada para a tua casa. Tem uma palavra sendo direcionada para a tua família. Tem uma palavra quebrando toda a cadeia. Tem uma palavra quebrando toda a maldição. Tem uma palavra que vai modificar a tua história. Tem uma palavra que vai te levantar, vai te promover. Tem uma palavra que vai limpar as lágrimas do teu coração. Tem uma palavra sendo entregue por o Espírito Santo. Tem uma palavra dizendo, tem uma palavra. Eu estou sentindo o poder de Deus. Aleluia. Cheia. Aleluia, irmãozinha. Fica em pé. Faz assim. Você chega de um Espírito Santo agora. Agora, 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 agora. Cheia, Espírito Santo. Aleluia. Um nazareno vai caminando para a tua casa. Um nazareno vai andando para a tua casa. Não, não, você não está compreendendo. Um nazareno vai caminhando para a tua casa. Um nazareno está se aproximando a tua casa. Um nazareno está ficando perto da tua casa. Eu estou sentindo o poder. Aleluia. Café Naum ficou impactada Posso pegar tua mão? Acabou Acabou A crise Deus levantará novamente Dos projetos Este é teu ano Se cheio da unção de Deus Ele está passando por aqui Eu não sei porque você está calado Não sei porque está sentado Provoca algo no mundo espiritual Provoca algo no mundo espiritual Provoca algo no mundo espiritual Levanta tua mão Glorifica o nome do Senhor Grita Eu tenho uma palavra Com a força Jesus impacta Café Naum E fala na Bíblia que De Café Naum Ele vai para Naim Naim é um lugar pequeno Um lugar dedicado ao gado A agricultura Oh mocinha Você Inteligente Que lindo Corre mocinha Vem corre A nova geração Diferente Cheia a Pírito Santo Pega ela Corre 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 Aperta minha mão Lama Lama Desculpa que tome tempo Para este obispo Se um adolescente Marcado por O Espírito Santo A maconha Nunca vai passar perto Eu estou sentindo algo de Deus Não sei se alguém está sentindo Só eu estou sentindo Ou você está sentindo Eu não sei por que Os profetas Estão de boca fechada Se tem um profeta Que abre tua boca Fala a língua Glorifica Isso Jesus decide ir para Naim Um lugar pequeno Intrascendente Grandes projetos São gerados São gerados Em lugares pequenos Ele não era um profeta De capital Eliseu Não era um profeta De capital Meu irmão Em lugares pequenos Em povo pequeno É onde Deus levanta Grandes projetos Grande homem Grande mulher Vou te falar Vou te falar algo Com muito respeito Até faz algum tempo Ninguém falava O nome Susano Ninguém falava Susano Hoje na conferência Ah Julio Susano Ah Mundial Susano 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 Bate palmas Bate palmas dando glória Bate palmas glorificando Bate palmas glorificando Se cheio da un son de espírito Tua mulher Tem o mesmo ministério Que eu Ela tem o mesmo ministério Que eu Por isso Deus te trouxe Tu precisas Uma lanção profética Que está na tua vida Tu acaso Não oraram Não proclamaram Que a igreja Vai subir Em outro nível Aleluia Ode O que é isso? 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 Era uma região Donde o profeta Eliseu passou Era uma região Donde uma mulher Engravidou Era uma região Onde grandes palavras Fueram desatadas Onde Te vou falar algo lindo Onde tem alguma palavra Liberada É um caminho que Jesus usa Se você tem uma palavra Jesus vai passar perto de você Aleluia Se você tem uma promessa Você vai virar imã da glória de Deus Você vai virar imã Del favor de Deus Jesus Corre Corre moça Corre 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 Fica assim Precisa uma brera perto Toma ela Espírito Santo Agora 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 Se chama Espírito de Deus Fala para alguém Fala para alguém Jesus decidiu ir em Naim Não Não, não, não Melhor fala Jesus decidiu ir em Susano Aleluia Jesus vai passar por Susano Jesus vai passar por Susano Jesus vai passar por Mogi de las Cruces Jesus vai passar por San Bernardo Ele vai passar Ele está em procura de profetas de cidade e de interior Ele está em procura de profetas de cidade e de interior Jesus 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 Irmão Irmão Jesus decide ir a uma cidade pequena Para resolver um problema Em Nain tinha uma mulher Uma história diferente, uma história particular Não era fácil ser mulher em tempos de Jesus A casa dos nobres, uma menina Mais ou menos até os 12 anos não saia da casa E quando as mulheres saiam, cobriam seu rosto Não havia mercado laboral para as mulheres Então a maior aspiração de uma mulher Era que seu pai fizera uma boa negociação para um casamento Eu imagino que a vida dessa mulher foi assim A mulher era preparada para ser esposa Para criar filhos Para atender as necessidades de uma casa Só que a mulher era parte de uma negociação De repente, o pai dessa mulher faz uma boa negociação E ela casa O primeiro problema acabou Ela casou A Bíblia não fala como era o marido Se era bom, se era ruim Não sabe, o que fala que era viúva Então ela era casada Ela casou Ela começa a ter um valor diferente Depois do casamento O fato de você colocar uma aliança na tua mão Te dá um valor diferente no mundo espiritual E a mulher começa a levar a sua vida normal Aí vem um segundo presente Engravida Um sonho de toda mulher Gravidar Aí vem um terceiro presente Era menino Porque toda família precisava de um menino Então todas as circunstâncias Que podiam ser negativas Ficaram positivas A mulher começou a levar uma vida normal Até que um dia Um marido muere Eu vi uma espada grande Descendo sobre ele Não se escandaliza com isso Que é melhor Ver um jovem morto por um chiro Na cidade alerta Ou ver um jovem no chão Cheio de Espírito Santo Sabe o que acontece? Que agora os valores estão mudados Você não se escandaliza Quando vê um morto na televisão Porque todos os dias tem morto Só que tem pessoas que se escandalizam Quando alguém chora na igreja Quando alguém grita na igreja De Deus escandaliza Lo que não é de Deus Não escandaliza Não sei você Mas eu prefiro ver jovens Rodando no chão Cheio do Espírito Santo Que ver jovens Rodando na rua Por uma maconha Por um craque Vou te falar algo Para você dar um grito Um nazareno Está passando por aqui Um homem moriu Ali começa o problema Porque a lei de Moisés Prohibia a viúva heredar Uma viúva Não podia ter herança Porque se um homem Se casava com uma extranjera Um povo extranjero Não podia ter herança Em meio do povo de Israel Começa o problema Para a mulher Ela não podia heredar Para a Bíblia Que se uma mulher Ficava viúva Sem filho Ela tinha que se casar Com o cuñado Para através do cuñado Ter filho E ela tinha que colocar O mesmo nome Do marido morto Para que o nome Do marido Não se perdiera Se o cuñado Decidia Não tomar ela O cuñado Tinha que tirar Uma sandália E entregar a sandália Porque os judeus Asignavam contrato Traspasando uma sandália Que foi o que aconteceu Com Ruchi E como se chamava O marido de Ruchi Boaz Boaz não tinha direito Sobre Ruchi Outro pariente tinha direito Ele ficou na porta da cidade E ele perguntou Você vai tomar a Ruchi E falou Não Então me passa uma sandália Quando ele pega a sandália Ele toma o direito Sobre Ruchi Então Traspasar uma sandália Era traspasar o direito Se eu falo Pastor Bispo Julio Eu quero comprar teu carro Ele me fala Tá bom Vitor Hugo Vou te vender Fazemos a negociação Ele me entregava Uma sandália A partir desse momento Eu tinha a prova Que o carro era meu Por isso Quando João João Batista Mateo Em os outros evangelhos Ele fala Não sou digno De desatar tua sandália Só que Mateo Ele fala Eu não posso Pegar tua sandália Eu não posso Me crucificar por ti Eu não posso Morir por ti Eu não posso Colocar uma coroa De espina por ti Não Eu não posso Pegar tua sandália Aleluia Glória a Deus Começou o problema Para a mulher Só que como se solucionava O problema A viúva Heredava A través De um filho Um filho Heredava Fala comigo Um filho Amigo Volta Volta Faz assim Olha para mim Você não pode Perder mais tempo Quando eu te falo Agora você vai Levantar uma espada Que Deus vai Ativar teu ministério De uma forma Como nunca antes Aleluia Então se a viúva Podia heredar Através de um filho Por essa razão Quando a viúva Chega Até o profeta Ele fala Senhor Teu servo O meu marido Morreu E veio o Acredor Para tomar Meu Deus filho O profeta Perguntou Declara-me Que tens Em casa Falou Tua serva Não tem nada Em Significa Que ela tinha Casa Declara-me Que tens em casa Não tenho nada E achou a casa Por que ela não Vendiu a casa Para pagar Porque a casa Não era dela Era dos filhos Por isso O Acredor Queria os filhos Que eram donos de todos Por isso Satanás Queria você Porque Satanás Sabe que você É dono de tudo Aleluia Glória a Deus Fala para duas pessoas Você é heredeiro Você é heredeira Você é heredeiro Você é heredeira Aleluia Glória a Deus Ninguém tira a herança Da tua mão Ninguém tira a herança Da tua mão Se tem um heredeiro Dá um grito Corre mocinha Glória a Deus Aleluia Deus tremendo Glória a Deus Aperta minha mão Pega ela Aleluia A mulher perde o marido Só que tinha seu filho Ainda triste Sua vida Continuou Não perdeu Suas possessões Não perdeu Sua casa Ela continua Vivendo Só que ali Veio um segundo Acontecimento triste O filho Morreu Quando a viúva Perde o filho Não só estava perdendo Su único filho Estava perdendo Seu futuro Sua segurança Sua alegria Seu coração Seu sonho Seu sonho Para mim Espiritualmente O ano 2018 Foi o melhor ano Da minha vida Só que humanamente Foi o pior ano Da minha vida Porque com a minha esposa Estuimos duas vezes Por duas vezes Casi perdemos Nossa filha De quatro anos Primeiro Pasou mal Levamos ao médico Os doctores Pensavam que Ela tinha leucemia Meu mundo Acabou Tudo Acabou Se me passou Um filme Por a cabeça O primeiro dia Que ela falou Pai Eu não estava Andava pregando Primeira vez Que caminou Eu não estava Andava pregando Primeira vez Que fiz uma gracinha Eu não estava Andava pregando Eu perdi Os melhores momentos E depois Quando estava Tudo bem Ela passou mal Ela Na cama Começou a tremer A tremer A tremer Levamos urgente Ao hospital Quando chegamos ao hospital Nos balançou a filha Tei meningitis Foi o pior dia Da minha vida Pequenina Quando vi Que tiraram a roupa E le começaram A colocar agulha Nas costas E ela gritava Papai Papai A mulher perde O filho A mulher Estava perdendo Tudo Eu imagino Que quando o menino Estava morto A mulher 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 Lembrar Quando ele nasceu Lembra Quando nasceu Tu filho E tua filha Lembra Lembra Quando o doctor Colocou Tu peito Lembra Como reagiu Tu marido Eu casi Me desmayei A mulher A mulher Passa um filme Por sua cabeça Quando nasceu O filho Quando caminhou Por primeira vez Quando lhe dava De mamar Passa um filme Por sua cabeça Talvez a mulher 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 No, dame No, dame uns minutos Mas No, minha senhora Tem que ser rápido Porque o funeral Tem que ser Antes de la nochecer No pode ficar oscuro Temo que chegar Al cementerio Antes que la noche Llegue Aí sacan A mulher E comienzan Colocar pano No, meu filho No, meu filho Da vida De ela Coloca Para o filho Prepara A esfinge Coloca No corpo Bispo Aí entran Os músicos Para tocar A melodía Del velorio E entran As mulheres Que choraban Porque os judíos Contrataban Mulheres Para chorar Tem pessoas Que vivem Uma vida Tão miserável Que tem que pagar Para ser amados Começaram a tocar As melodias As mulheres Começaram a chorar O filho Colocado No caixão Só que o que A mulher Não sabia Que o nazareno Vinha caminando Aleluia Glória a Deus Aleluia O que a mulher Não sabia Que o leão Da tribo De juda Venia andando O que a mulher Não sabia Que a estrela Da maña Venia andando O sol Da justiça Venia andando O todo Poderoso Venia andando Eu tenho Uma palavra De Deus Para você Pular e gritar Escute Bem Aleluia O todo Poderoso Está Llegando Era preparando O corpo Para o funeral Antes que Chegara a noite Os historiadores Falam Que Café Naum Naim Era mais ou menos Dez horas Andando Que significa Isso Que Jesus Saiu de madrugada Jesus Saiu de madrugada Aleluia Te vou dar Uma palavra De Deus Para você pegar Se precisa Poquinha Uma mão Mais ou menos As duas mãos Se está em crise Faça algo Abenço Que você Venha Procurar O culto Deus Liberou De madrugada Não Você Você Não Compreendeu Você Ficou Assentado Aleluia O que você Veio procurar Hoje Já foi Liberado De madrugada Aleluia Já foi Liberado De madrugada Já foi Liberado De madrugada Eu quero te ouvir Gritar Igreja Quero te ouvir Gritar Glória Deus Gritar Aleluia Se tem Um adorador Umbrado De glória Já vou terminar Para que não fique triste Irmão Jesus Sai de madrugada Ele Seu discípulo A versão Em espanhol Bispo Fala assim Que vai Jesus Seus discípulos Uma multidão De discípulos E uma multidão Do povo Tem uma frase A mais Você vai entender Que Jesus Ia com os doze Talvez Ia com os setenta Iva com Uma multidão Do povo Se Jesus Não saiu Sozinho Saiu com um Ejército Aleluia O negército Do céu Já foi liberado Aleluia Aleluia Glória a Deus O negército Do céu Vem andando Para tua casa Não O negército Do céu Vem andando Para se encontrar Com teu filho Com tua filha Com teu pai Com tua mãe Com teu irmão Com tua irmã O negército O negército Do céu Aleluia Jesus Saiu com uma multidão De madrugada Talvez a pessoa Falar Mas senhor Por que vamos Tão cedo Vamos matar Desenho Jesus Saiu andando Jesus Tuvo 3 anos De ministério Ele envisou Um dia Completo Só Em la viúva De Naim Ele envisou Um dia Em la vida De una mulher Esse era O dia Daquela Mulher Tem algum profeta Aqui Que possa Profetizar Para 3 pessoas Hoje Este é o dia Mexa na mão Alguém fala Hoje é teu dia Hoje é teu dia Hoje é teu dia Aleluia Hoje é teu dia Hoje é o dia De tua família Hoje é o dia De teu casamento Hoje é o dia De teu filho Da tua filha Hoje é o dia Hoje é hoje É hoje Grita Hoje é meu dia Hoje é meu dia Hoje é meu dia Da minha família Um nazareno Está chegando Aleluia Eu vou terminar Coloca no menino O caixão Te conhece a história E primeiro Sai o sacerdote Fala na Bíblia Que o sacerdote Não podia ficar Perto de mortos Porque ficava Imundo Então quando Quando parte O funeral Não sei como Se fala Funeral Sai o sacerdote Primeiro Atrás Quatro homens Com um caixão A viúva Llorando Os músicos Del velório As mulheres Llorando E o povo Por outro lado Um leão Por outro lado Não via um sacerdote Via o grande Sumo sacerdote Aleluia Ele não estava preocupado Da morte Porque ele venceu A morte Ele não estava preocupado Ficar imundo Porque ele lava E limpa Aquel que está imundo Venia ele Veniam seus discípulos Venia o povo cantando Talvez veniam com pandeiro Com tamboril Porque onde tem Nazareno Tem festa Não vou falar outra vez Onde tem Nazareno Tem festa Vou falar outra vez Onde tem Nazareno Tem festa Onde tem Jesus Tem festa Se você tem festa Dá um grito O cemitério Estava na entrada Da cidade Quando Jesus Fica perto da cidade Ele viu assim Fala quanto irmão Tem alguém Fazendo um buraco Para você Fala Mas não se preocupe Fala Um buraco Sem Jesus É para morto Um buraco Onde tem Jesus Vira poço Da glória Eu estou sentindo o poder de Deus Ese buraco Que Satanás Acabou Va a virar Poço En tu vida Jesus Já vou terminar Já vou terminar Visto Já vou terminar Já vou terminar Posso cinco minutos Mais Que significa Si Ah Ah Eu pensei que Estava sentindo o poder Irmão Por isso Eu sempre falo Tem coisas Que não vamos compreender Só no futuro Jacob Jacob Cavou um poço Porque Necesitava Água Ele não sabia Que estava preparando Um gabinete Para Jesus Com a Samaritana Vou falar outra vez Jacob Cavou um poço Porque Necesitava Água Sua necessidade Era água A necessidade Do seu Era uma sala De reuniones Ele precisava Água Para ele E não morrer O seu Necesitava O poço Para salvar Toda uma cidade Aleluia Glória a Deus Irmão Irmão Tem vezes Que você Está em um buraco E as pessoas Ficam falando Ah está em um buraco Como é teu nome Moreninho Ah Ah o Thiago Está em um buraco Já era o Thiago Como é teu nome Ah Aparecido Aparecido O aparecido Já era O aparecido Já era Qual é teu nome Ah O Roger Barbinha O Tei mil E peguei dois rogers Aí todo o mundo Pensa falando Ah tu ministerio acabou Ah está em um buraco Ah está em um buraco Já era Só que no momento As pessoas estão pensando Que você já era Você está assim Ninguém te vê Você não está na fama Não está no reconhecimento Não está limpinho Está cheio de terra Está cansado Suado Te doem os braços Te doem as pernas Ninguém vê você Ninguém Sabe onde você está Mas você está Com a paz na mão Aleluia Glória a Deus Glória Mexe na mão de alguém Fala Não para de cavar Não para de cavar Não para Não para Pega Pega Aleluia Aleluia Irmão O buraco pode ser muito profundo Mas não tem problema Te vou falar algo lindo Está preparado Aleluia Quando Deus te permite Entrar em um buraco Ele não usa ninguém Para te rescatar Deus não usa ninguém Para te rescatar Deus fala algo lindo Para que você fique feliz Deus não vai enviar Uma escada Para você Deus não vai enviar Alguém Para te ajudar Fala Ninguém vai me ajudar Fala Não vai ter escada Agora pergunta Por que pastor Porque o agua Vai te levantar Eu tenho uma profecia de Deus Tenho um poço Se abriu agora Tenho um poço Se abriu agora Onde está? Onde está? Onde está? Quem acredita Em um acto profético Quem acredita Em um acto profético Pega uma pá Pega uma pá Pega uma pá Está preparado? Quando te fale agora Você vai começar a acabar Aleluia Aleluia Eu vou falar de outro jeito Buraco que Satanás Cava para você Você ocupa para semear Aleluia Aleluia Está preparado igreja? Está preparado? Está preparado? Está preparado? Agora? 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 Vai gritando Glória a Deus Agora? Agora? Eu não estou em um buraco Eu estou cavando Eu não estou em um buraco Eu estou cavando Eu estou cavando Eu estou cavando Meu problema vai virar poço Minha aflição vai virar poço Minha doença vai virar poço Minha crise vai virar poço Quem acredita Dá um grito Estou terminando Jesus passa E vê o homem fazendo um buraco Sabe qual é o problema de Satanás? Que Satanás não conhece a estratégia de Jesus Só que Jesus sabe o que Satanás quer fazer Esta é a imaginação de Victor Hugo Barvinha Barvinha me ajuda Barvinha me ajuda Vinha O sacerdote de la cidade Vinha O grande sumo sacerdote Camina devagar É minha imaginação Eu acredito que em algum momento Em um caminho Se cruzou O sacerdote de la lei Con aquele que estava trazendo a gracia Volta, volta, volta Jesus O sacerdote que estava levando Um morto O sacerdote que estava levando Um morto O sacerdote que venia A ressuscitar o morto O sacerdote que estava levando A história de uma família A seu fim O sacerdote que estava levando A história de uma família A seu fim E um sacerdote que pega o fim Para um novo comensão Estava vinendo o sacerdote Que não queria ficar imundo E estava chegando o sacerdote Que ama o imundo Estava vinendo o sacerdote Que deixou só a viúva E estava chegando o grande sumo O sacerdote que cuida Da viúva Del orfo E do estrangeiro Em algum momento Dos caminhos Os sacerdotes se cruzam E quando um sacerdote Passa perto de um nazareno Seu ministério nunca Fica mais Igual Você cheia da unção Cheia agora O sacerdote chega O sacerdote chega O sacerdote chega Um leão está chegando Um leão está chegando Me ajuda Me ajuda Me ajuda Um leão está chegando Fala para alguém Um leão está chegando Um leão está chegando Um leão está chegando Um leão está chegando em algum momento os sacerdotes se cruzan em algum momento os sacerdotes se cruzan qual foi o problema que o ejército de Jesus fechou a saída da cidade o ejército de Jesus fechou a porta fala comigo o ejército fechou a porta aleluia podem ser felizes imagine a bispo que levava no corpo talvez começava a gritar saia de frente saia de frente você não tem senso estamos levando um morto ai a outra multidão gritou não vamos sair daqui porque não estamos chegando com a vida aleluia 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 Jesus chega perto estava o homem com o caixão Jesus nem olhou para o caixão fala comigo Jesus não olhou para o caixão fala com teu irmão Jesus não está nem aí com teu problema Jesus não tem importância o que você está necessitando o que Jesus está preocupado é de você mas para todo porque Jesus não está nem aí com meu problema porque ele já sabe que ele vai solucionar aí ele chega e ele fala olha olha só Jesus para falar isso ele falou uma mãe que já havia perdido o marido perdeu o único filho ele fala não chores era para ficar bravo ou não para ficar bravo aí Jesus se aproxima ao caixão e tocou o caixão e o morto se assentou e se havia um fariseu para criticar você tocou o morto que morto você tocou o morto aqui não tem morto pega a mão desse crente e fecha o corredor estou indo embora muito obrigado por me convidar e aí Legenda por Sônia Ruberti